Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é né galera, Shiba Inu aí subiu essa semana aí 50%, né, assustou muita gente, a galera não estava entendendo, né E viu que realmente a Shiba Inu tem potenciais gigantescos, né, de alcançar grandes patamares, né Estamos aqui no Paz Shiba Inu STT, tá, você já viu que Shiba Inu chegou a bater 35-23, certo Nesse momento aí, Shiba Inu está em 31-74, uma alta de 12,65% nas últimas 24 horas Mas a verdade é que vocês podem ver, ó, que Shiba Inu ali por volta do dia 6 do 2, tá bom Deu uma disparada, indo bater 35-23, é claro que essa correção é normal, tá bom E você pode vir aqui e observar que as baleias continuam comprando, ó Compras ali absurdas no valor de 2.516.000, 2.491.000, 2.451.000, 2.402.000, tá E você vê aqui que a quantidade de holders, né, aumentou para 1.164.626 Diferentemente ali daqueles 1.130.000 que tínhamos anteriormente Então o que que acontece, galera, por que Shiba Inu está subindo tanto? Vou mostrar pra vocês aqui Shiba Inu recuperou a sua posição, tá Está agora em primeiro lugar das carteiras ali das baleias etéreas Com 16,9%, tá, ultrapassou o token FTX E você vê aí Shiba Inu novamente se mostrando Uma das melhores criptomoedas para você acreditar, certo E por que que aconteceu essa alta tão forte aí com a nossa querida Shiba Inu? Eu não sei se vocês viram, certo, mas foi propagado essa semana Os desenvolvedores deram as caras aí nas mídias sociais Falando a respeito dos lançamentos que estão vindo, né E como eles já estão começando a fase de testes Aquilo que eu falei pra vocês a respeito ali da Shiba Inu Isso aí deixou a galera animada Porque não é simplesmente uma blockchainzinha, gente Nós teremos uma blockchain Que juntamente com ela aí trarão outros projetos, né De, digamos assim, de outras criptomoedas, de outros tokens Para dentro ali de Shiba Inu Os jogos podendo ser lançados aí dentro da blockchain de Shiba Inu E isso aí animou o mercado, entendeu E lembrando que existem informações e notícias Que nós não temos acesso Mas essa galera aqui, ó Que está comprando aqui 2 milhões, 2 milhões Essa galera que está fazendo ali, fazendo a festa, enchendo o carrinho Eles têm essas informações Então o que vai mudar em Shiba Inu a partir de agora O lançamento aí da sua blockchain E juntamente aí com a sua blockchain Vai vir aí a queima automática de tokens, tá bom Essas novidades aí agitaram o mercado Fizeram com que mercado aí de Shiba Inu subisse, tá Drasticamente, né Aquelas pessoas que não acreditam em Shiba Inu Ou aquelas pessoas que só deixam para falar em Shiba Inu Quando acontece isso aqui, ó Que está acontecendo agora Realmente eu acho que nessas horas ali Elas devem ficar, né Se pensando Porque muita gente foi se desfazendo aqui E eu venho trazendo vídeos para vocês todos os dias Falando a respeito da minha opinião aí Sobre o projeto de Shiba Inu Que é um projeto grandioso E isso me deixa animado Porque Shiba Inu ainda tem muito para oferecer E agora com a entrada, né Em ação aí, em atividade da Shiba Inu Mais novidades estarão chegando Mais capitalização de mercado estará entrando aí Para dentro de Shiba Inu Você vê hoje aí Shiba Inu, galera Com 17.429.724.402 dólares Diferentemente ali Daqueles 11 bilhões que Shiba Inu se encontrava Alguns dias atrás Então isso aqui É o que vocês devem observar Entendeu? Que Shiba Inu tem uma potência gigantesca Na hora de aumentar ali a sua capitalização de mercado Outras criptomoedas Não conseguem fazer essa mesma movimentação Então respondendo para vocês Por que que Shiba Inu teve essa valorização? Informação da Shiba Inu chegando, tá? Shiba Inu vindo com outros projetos dentro dela De outros tokens, outras criptomoedas, tá? Queimas de tokens automáticas que estão chegando Dito pelos próprios desenvolvedores Atualizações sobre os projetos relacionados aos jogos Fechamento de parcerias Nova listagem aí de Shiba Inu E apoio massivo aí De comunidades aí Como da Índia Estados Unidos Em relação a este token Então a comunidade aí Shibarium, né? Shibarium, né galera? Shibarmes aí Estão vindo fortemente Para cima de Shiba Inu Fazendo com que Shiba Inu Dispare aí Nesse gráfico Conforme vocês estão vendo aqui E isso que estou falando para vocês aqui Galera Se transmite, tá bom? Aqui no número de holders Você vê ali que de 1.130.000 Você pulou ali Para 1.164.000 Recuperando ali a sua posição Dentre as baleias Ethereum Hoje você tem Shiba Inu Novamente aí com 16,9% Tá ocupando a primeira posição O token mais importante da carteira delas É o token que hoje Tem mais, digamos assim Em maior quantidade Em valores aí Em dólares, né? É quem? Shiba Inu Então isso aí que vocês devem levar em consideração Você vê aí que o FTX token Ele caiu para segundo lugar O SDC e o SDT Diminuíram ali a sua posição E isso aí quer dizer o quê? Como eles diminuíram ali a posição deles Em stablecoins E aumentaram a posição deles ali Em outras Em altcoins na verdade Bitcoin e altcoins Então ele diz, né? Então ele diz, né? Se transmite aí A ideia de que eles estão aguardando ali Um período De recuperação Do mercado E você pode ver hoje aí também, tá? O mercado e o market cap ali De 1.972.522.000 De market cap Market cap se recuperando aí E agora vamos aguardar ali As cenas dos próximos capítulos Mas a verdade é que eles estão confiantes Tanto é que eles estão deixando ali As stablecoins E partindo para altcoins Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham entendido aí Que a chegada da Shibarium Trouxe ânimo E trouxe combustível novo Para dentro do nosso projeto Deixo para vocês aí Um forte abraço Qualquer dúvida Coloque aí nos comentários, tá bom? Lembrando que esse canal aqui Não vende nenhum tipo de produto Não vende nenhum tipo de curso Não vende nada Eu só trago vídeos Nada Se te oferecer alguma coisa em meu nome Pode ter certeza aí Que não sou eu Então tome bastante cuidado Para que você não perca o seu dinheiro Eu só faço meus vídeos Trago minhas opiniões Converso com vocês Porque vocês são a minha companhia E isso é muito importante para mim Então agradeço a presença De cada um de vocês Vou trazer mais atualizações A respeito de Shiba Inu Vou trazer mais opiniões Pontos de vista da minha pessoa Em relação a este projeto E nós vamos nos falando aí Ao longo da semana Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Não se esqueça Deixe seu like Se inscreva no canal E coloque a hashtag Shiba Inu Deixo para vocês aí Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo